Carlinhos, há quantos anos esse trabalho na limpeza de Macaé? 39 anos. Como é que é esse trabalho? É um trabalho que a gente faz todos os dias, que... O dever é nosso, né, de fazer, né? Através da nossa secretaria aqui, a gente já sai diretamente para fazer as limpezas, onde é terreno, ruas, entendeu? Qual a satisfação que você tem de ver a tua cidade limpa? Ah, é enorme, né, porque você acaba de limpar, né, e olha para trás, tudo limpo, né, ver a cidade da gente limpa é maravilhoso, né? E pedir que o povo, né, colabore, que a gente limpa, limpa, né, para manter a nossa cidade, né, bonita, né? E evitar, né, de, hoje, muitas doenças tem aí, dengue, a dengue, né? É... a sujeira só traz... só traz doenças, né? E quando a cidade está limpa, as pessoas dão parabéns, cumprimentam vocês? Ah, o povo agradece muito, né? A gente vê aí a imprensa, a rádio, tudo agradecendo a nossa secretaria, que trabalha sério, né? No dia a dia aí é... é difícil.